Pratória é uma expressão pública das ideias por meio de palavras, com fim de caráter prático. A homilética é uma palavra de origem grega que significa homiléticos, o ato de pregar, o ato de anunciar sermões, a homilia de falar com elegância na oratória eclesiástica é a arte de falar bem, é uma ciência vasta e muito valiosa, quando considerada do ponto de vista dos seus fundamentos. Não deixa também de ser uma técnica, quando aplicada no modo específico de sua execução ou ensino. O uso de bons hábitos é um fator muito importante na comunicação da mensagem do Evangelho. Para você que está iniciando, você que é um novo pregador, você que tem este desejo de anunciar a palavra de Deus, você tem que entender que existe uma maneira certa de como falamos e temos a incumbência de transmitir a palavra de Deus e ela ser totalmente entendível para quem está nos ouvindo. Todos nós já ouvimos vários tipos de pregadores, alguns interessantes, outros fracos, outros sem nenhum brilho. Então você que está me ouvindo agora tem que entender que algumas pessoas falam com ideias breves e claras, outras demorando muito para se expressar o que querem dizer. E o nosso objetivo da nossa aula de hoje é que você não seja como algumas destas pessoas. Então, como podemos ser mais atraentes ao proferir ou apresentar as mensagens da palavra de Deus, para que nos tornemos mais apreciados?